E aí gente, tudo bem com vocês? O que que eu falei é o Curve trazendo mais um vídeo. E manos, finalmente chegou o tutorial de Sniper, eu sei, demorou muito. Era pra eu ter feito esse vídeo há muito tempo, mas eu fiquei grilado com o jogo naquela época da atualização, e aí eu abandonei o jogo, então acabou que eu deixei pra fazer depois, e é agora ou depois. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve pra mais dicas, beleza? Sempre vai ter dicas desse tipo. Deixa um like aí no vídeo pra ajudar na divulgação, beleza? E eu tô produzindo um curso de Sniper, certo? Que ele vai sair em breve, provavelmente, dependendo da época que você estiver vendo esse vídeo, já vai ter saído. Então dá uma pesquisada aí no canal. E é o seguinte, esse tutorial aqui, ele vai ter toda a informação que você precisa pra você jogar bem, beleza? O curso é só pra quem fizer o tutorial e achar que mesmo assim precisa de mais bagagem, de mais coisas, entendeu? Então primeiro você faz tutorial, que capaz que já vai te ajudar bastante, beleza? E aí se você quiser uma coisa a mais, você procura o curso. Ah, esqueci de falar uma coisa, antes de começar, confere aí na descrição e no primeiro comentário. Vão ter marcadores aí de tempo pra cada assunto abordado no vídeo, beleza? Então se você quer ver um assunto específico, só olha aí os marcadores e já vai direto, beleza? Então é isso aí, só vamos. Primeira coisa que a gente vai falar aqui vão ser as classes principais que vocês vão usar. Tem várias variações de classes, várias coisas, então assim, eu vou dar algumas opções e aí vocês vão jogando, vão vendo o que vocês gostam mais, beleza? Mas vamos falar um pouco sobre as snipers. Até o momento existem 4 snipers nesse jogo, Paladin, Outlaw, SDM e Koshka, certo? A SDM não dá nem pra contar como sniper aqui, porque ela é semi-automática e não tem como você sair ruxando com ela. Então o jogo tem basicamente 3 snipers. A melhor de todas é a Paladin, não tem sombra de dúvidas, é a mais consistente, é a sniper que você consegue jogar melhor e a mais fácil de usar. A segunda melhor é a Koshka, ela é bem rápida e tipo assim, o dano dela é razoável, sem dar certo alguns hitmarks. Mas assim, ela é uma sniper boa também, não tão boa quanto a Paladin, mas ainda é relevante. E a última sniper é a Outlaw, essa aqui é a mais rápida de todas, só que o dano dela é muito baixo. Você tem que estar com a mira muito afiada pra jogar bem com ela, tem que mirar muito alto. Então assim, se você tá começando agora, não recomendo você usar ela não, só se você for bem avançado, aí dá pra você jogar de boas com ela. Então, começando pela Paladin, o que vocês vão usar de acessórios? Sempre, sempre vocês vão colocar 2 alto calibres, beleza? E aí vocês vão poder fazer várias opções de classe, certo? Essa opção aqui, eu acho que é uma opção muito boa se você tá começando agora, porque você vai usar o estabilizador e o carregador de mira. O estabilizador, ele reduz o balanço da mira quando você tá mirado, é muito bom pra fazer quickscope, principalmente de longe. E o carregador de mira, ele aumenta a velocidade que você carrega, então é realmente muito bom, porque essa sniper tem poucas balas, são só 5 balas. Então de attachment, esses são os principais, ó, estabilizador e carregador de mira. Não recomendo RM, eu não acho que compensa, e muito menos estabilizador 2, também não compensa. Vocês vão sempre variar, se você for usar 3 attachments, você usa o estabilizador ou o carregador de mira. Pra quem tá começando agora, eu recomendo usar o estabilizador, porque é realmente mais fácil jogar com ela, com o estabilizador. A mira balança menos, mas se você já é avançado, certo? Eu não recomendo você usar o estabilizador. Usa o carregador de mira e pega o espaço que você tinha aqui do estabilizador e coloca outro perk ali, coloca uma pistola, entendeu? Aí no caso, você tira aqui o estabilizador, coloca um último perk aqui, silêncio mortal e uma pistolinha, beleza? Secundária tanto faz, inclusive se você estiver começando agora, eu recomendo você não usar a secundária, não joga de secundária, porque tem muita gente, eu inclusive, que costuma trocar bastante de arma e matar com a secundária. E aí isso não vai te ajudar pra você melhorar, joga só com a sniper principal mesmo e pronto. Dispositivos tem dois que eu acho muito relevantes, um é a injeção estimulante, o outro é o sensor acústico. E aí depende do seu playstyle, se você gosta de ruxar muito, eu recomendo você usar uma injeção, mas o sensor também é bom, se você ruxa bastante. Agora se você joga um pouco mais recuado, um pouco mais esperto, eu acho que o sensor compensa mais do que a injeção, beleza? Eu gosto bastante dos dois e eu tô sempre usando os dois. Aqui nos perks, vocês sempre vão usar o oportunista, não tem como você usar outra coisa aqui, porque as snipers tem pouca bala. Já aqui no segundo perk, vocês vão ter três opções. A primeira opção, peso leve, você corre mais rápido e não tem dano de queda, dano de queda é meio relevante, mas aqui você corre mais rápido, é muito bom. E aí no caso, vocês vão ter que usar as três e ver qual que você prefere, né? Ou se não, você faz uma classe com cada um. A segunda é esse aqui, fervoroso, dispare sua arma e os equipamentos quando corre. Esse aqui é muito bom, porque se você estiver deslizando, se você estiver subindo, se você estiver pulando, você sempre vai poder disparar a sua arma a qualquer momento. Isso aqui é realmente muito bom, eu recomendo vocês testarem. E por último, o destreza. Esse aqui é pra você deslizar mais rápido e mais longe. Aí já vai do seu movimento. Se você tem um movimento muito agressivo, se você desliza muito, esse perk aqui vai dar uma diferença muito boa, beleza? Já aqui nos últimos perks, eles são todos meio inúteis, saca? Todos esses aqui são meio inúteis. Inclusive, se você não quiser usar o último perk e usar um espaço da classe pra pôr outra coisa, é até bom. Porque assim, fantasma, beleza, você não aparece no wavy, mas quando você atira com a sniper, você vai aparecer. Então, tipo assim, se você é um jogador agressivo, isso aqui não vai fazer a menor diferença. Team Link também não faz a menor diferença. Silêncio Mortal é o que eu acho melhor de todos aqui, certo? Se você tiver que escolher um, eu recomendo Silêncio Mortal. Porque tem muita gente que usa sensor acústico, e aí você consegue passar nos caras, entendeu? Você não vai ser pego pelos caras. E esse rastreador também, ele é muito inútil, só serve no hardcore, esse perk aqui. Aí, aqui no caso, vocês podem ir brincando com as miras também, ó. Essa mira Recon é muito boa. Zoom duplo eu não gosto muito, não acho ela tão boa. Detector de ameaça também não. Holográfica também não. Mira de ferro é pra zoeira. Se você quiser zoar, você usa isso aqui. E essa aqui é a Thermal, é muito boa. As miras que eu mais uso são Thermal e a Recon, beleza? São as que eu acho melhores. E aí vocês fazem uns testes aí, que às vezes você até prefere jogar com outra mira. Então, de Paladin, essas são as opções, certo? Vocês vão brincando, vão mexendo, pode fazer várias classes. Eu, inclusive, tenho quatro classes de Paladin, ó. Um, dois, três, quatro. Cada uma com uma mira diferente, tá vendo? Às vezes eu coloco perks diferentes, coloco dispositivos diferentes. Então, assim, vai brincando com isso aí, beleza? Aqui na cóstica é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que aqui, você não vai precisar usar a classe com quatro attachments, certo? Mas os perks vai ser a mesma coisa. A pistola vai ser a mesma coisa. Dispositivo, mesma coisa. Só muda os attachments aqui da Sniper, beleza? Então, vamos lá. Você sempre vai usar a sacada rápida 1, certo? Não usa sacada rápida 2, porque fica muito rápido, fica muito estranho e não é legal, beleza? Sacada rápida 1 já é mais que o suficiente. Fora que o sacada rápida 2 diminui o zoom da sua mira. Então, você não enxerga de tão longe, não é legal. O segundo perk que vocês vão usar aqui tem que ser autocalibre, certo? Toda Sniper você vai usar autocalibre. Não dá pra tirar autocalibre, senão ela não vai matar com uma bala, vai ficar horrível. E aí, o último perk, vocês podem ir brincando, certo? Vocês têm várias opções. Quais opções que eu costumo usar aqui na cóstica? Ou eu uso mira laser. Mira laser é muito bom nela. O 1 só, você não precisa do 2. Ou eu uso carregadores rápidos. Normalmente, eu uso carregadores rápidos pra carregar mais rápido. Eu acho que é mais viável. Ou senão, eu uso o RM. Muito raro eu usar RM, porque eu não vejo tanta vantagem assim, beleza? Os dois que eu mais uso são carregadores rápidos e mira laser. Coronha esquece, completamente inútil. Então, é basicamente isso aí que vocês vão mexer na cóstica, beleza? Aí, vocês podem ir brincando com as miras dela também. Ela também fica boa com as outras miras. Tente usar aí uma mira Recon, uma mira Thermal. Vocês vão ver que vai ficar da hora. Aqui na Outlaw, de novo, vai ser tudo a mesma coisa. Só vai mudar os acessórios da Sniper. Novamente, alto calibre necessário. Não dá pra usar ela sem alto calibre. Aí, essa aqui você já tem mais opções. Alta cadência, às vezes é bom, às vezes não. Porque a cadência dela já é bem alta. Eu não costumo usar alta cadência. Eu gosto de usar a sacada rápida. E aí, o último perk, eu vou trocando. Tem vez que eu uso estabilizador. Tem vez que eu uso empunhadura. Tem vez que eu uso silenciador. Eu gosto de usar ela com silenciador. Coronha é irrelevante. Não precisa usar coronha. Carregadores híbridos, eu também acho que não tem necessidade. Porque ela já tem muita bala. Então, vai brincando aí com esses três attachments. O que eu mais recomendo mesmo é o estabilizador, pra quem tá começando, beleza? Fica um pouquinho mais fácil. E é basicamente isso aí. As classes são essas, beleza? Vamos falar então da sensibilidade, que é um dos assuntos mais importantes que existem, cara. Nossa senhora. Vocês não estão entendendo. Eu fiquei uns dois meses, mais ou menos, os dois primeiros meses do jogo, só apanhando. Porque eu ficava trocando muito de sensibilidade. Eu trocava muito, muito mesmo. E aí, eu nunca conseguia ser consistente. A partir do momento que eu decidi uma sensibilidade, eu falei, vou ficar nessa sensibilidade. Essa sensibilidade é boa. Aí eu comecei a jogar bem. Então, assim, antes de tudo, a primeira coisa que vocês vão fazer é decidir sua sensibilidade, beleza? E como você faz isso? Tem vários modos, certo? Não tem uma sensibilidade melhor que a outra. Tem gente que joga bem em sensibilidade alta. Tem gente que joga bem em sensibilidade baixa. E aí, vocês vão ter que levar algumas coisas em consideração, beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente tem algumas opções, certo? Sensibilidade horizontal, sensibilidade vertical, sensibilidade ao mirar e sensibilidade a zoom alto. Eu não vou entrar muito detalhado nisso aqui, porque isso aqui é uma coisa muito complicada. Mas, assim, eu vou falar o básico pra vocês, que é o seguinte. A sensibilidade que a gente vai estar mexendo é essa aqui. Horizontal e vertical, certo? Essa é a sensibilidade do seu movimento mesmo, do seu olhar. E o que acontece? Esse jogo não tem assistência de mira. Não tem. Na sniper, é zero. Ou seja, o ideal mesmo é você ter uma sensibilidade mais baixa. Por quê? O jogo não te ajuda. Nos quadros mais antigos, você podia usar uma sensibilidade muito alta, que quando você ia puxar no cara, o jogo te ajudava e dava uma freada um pouco. Nesse quadro, não. Pra você ter uma precisão boa, pra você ser consistente, é muito mais fácil você usar uma sensibilidade mais baixa. Então, o que eu recomendo vocês usarem? Eu recomendo vocês usarem de 8 até 11. No máximo, estourando 12. Se você gosta muito de sensibilidade mais alta, justamente por causa desse lance de não ter assistência de mira. Então, ó, primeira coisa que vocês vão fazer, decide a sua sensibilidade, certo? Como que você vai fazer isso? Escolhe uma sensibilidade dessas que eu falei. Por exemplo, 8. E aí, você vai entrar numa sala dessa aqui, que nem eu tô entrando, numa sala privada. Só que a diferença é que você vai colocar vários bots. Põe os bots no fácil. E aí, você vai começar a atirar nos bots, beleza? E você vai reparar uma coisa. Se o seu tiro estiver passando muito, tipo assim, vou atirar num bote aqui, ó. Ele tá aqui nessa portinha do carro. Se toda hora eu vou e atiro depois, ó. Se eu vou mirar nele e minha mira passa, é porque a minha sensibilidade tá mais alta do que devia. Ou se não, se eu vou atirar aqui na portinha e eu nunca consigo chegar até a porta, eu sempre atiro antes da porta, aí é porque a minha sensibilidade tá muito baixa e aí você tem que aumentar, beleza? É basicamente isso. Façam o teste aí. Descobre qual que é a sensibilidade melhor pra você. Eu vou jogar só alguns números aqui, pra vocês terem noção. O Spread joga na sensibilidade 9, 9. E o Teste joga na 10. Então, assim, toma isso como base, pega essas sensibilidades, vê se fica bom pra você. Se você gosta de sensibilidade mais baixa, tenta a mais baixa. Se você gosta de sensibilidade mais alta, tenta a mais alta, beleza? Então, sobre sensibilidade é basicamente isso. O próximo tópico aqui, muito importante, é o layout de botões. O que que é isso? Se você tem um controle scuf, se você tem um controle com botões extras, ignora essa parte, pula pra próxima parte, porque isso aqui vai ser irrelevante pra você. Qual que é o propósito disso? É você conseguir pular, fazer jump shot, você mira pulando, ou se não você desliza sem tirar o dedo da mira, consegue deslizar rodando, não tirei o dedo da mira o tempo nenhum. Esse que é o ponto, e isso é muito importante pra movimentação. Então, isso aqui só vale pra quem não tem controle scuf, beleza? Se você não tem, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui nas opções, controles, lá embaixo em esquema de botões, certo? Aí, vocês vão colocar aqui em saltador tático. Esse esquema aqui é o melhor que tem, você vai pular no L1, agachar no R3, você vai ter a mesma movimentação de quem tem um controle scuf. Óbvio que o controle scuf vai ser um pouquinho melhor, porque é um pouquinho mais confortável do que você pular no L1, certo? Mas, com esse esquema de botões aqui, você vai conseguir ter uma movimentação muito melhor, beleza? Então, usa esse aqui. Tem um outro que é esse aqui, de você pular no R3, mas ele não é tão bom, porque você ainda vai ter que deslizar no bola. Então, eu recomendo vocês usarem esse daqui. Isso é muito importante, muito importante mesmo. Usa isso, aí você vai demorar aí um dia, dois dias, para você se acostumar, mas rapidão você vai conseguir ficar pulando, pulando, deslizando, tudo sem tirar o dedo da mira. Desliza, pula, sem tirar o dedo da mira. Então, beleza, vamos lá para a próxima dica, que é o seguinte, centralização. Uma das coisas mais importantes, de você jogar bem de sniper, é a centralização, inclusive, os melhores players do mundo, são os que tem a melhor centralização. E o que que é isso, centralização? Você está com a sua tela aqui, você tem esses quatro pontinhos brancos, certo? Mas, a sua tela, ela sempre tem um meio da mira, que é onde a sua mira da sniper vai ficar. Isso aqui, é o meio da mira. É um princípio bem simples, quando você vê o inimigo, ao invés de você ficar doido para atirar nele, antes de fazer isso, você vai colocar ele no centro da sua mira, beleza? Então, primeiro, você coloca ele no centro, está no centro, depois você atira, entendeu? Isso é a centralização. E por que que isso é importante? É o seguinte, pensa aqui comigo, você está numa gunfight contra um cara, o cara acabou de aparecer na sua frente. O que que é mais rápido? Você puxar a mira já direto em cima, ou você puxar a mira, puxar a mira para o lado, colocar a mira em cima do cara, depois atirar. Obviamente, o jeito mais rápido é você já puxar reto, certo? Da mesma forma que mais rápido ainda, do que isso, seria se você só atirasse, né? Mas como o no-scope é randômico, não tem como você fazer isso. Mas então, a forma mais rápida que tem de você matar o inimigo, é você dar um tiro reto, assim, direto, ó. Então, por isso que esse é o melhor tiro, ele é o tiro mais eficiente, e é o tiro que você precisa dominar melhor do que os outros, entendeu? Então, beleza, você já sabe o que que é, você já sabe por que que é importante, como que você treina. Você vai treinar desse jeito que eu estou fazendo aqui, ó, você vai criar uma sala privada, você vai colocar alguns botes nela, certo? E aí, você vai fazer o seguinte, você não vai atirar no bote, enquanto ele não estiver no meio da sua mira. Se ele não estiver no meio, você não atira, você coloca a mira no meio, e aí você atira. Agora eu fiz errado, puxei a mira para o lado, mas, ó, sem colocar a mira bem no meio, e aí depois que você puxar o L2, você não vai mexer mais, ó, você vai atirar, ó, você só vai atirar quando você tiver certeza que ele está no meio, e aí você vai ficar fazendo isso aqui, e você vai repetir, você vai repetir, você vai repetir, você vai fazer isso aqui muito tempo, sério, muitas vezes, só assim, ó, só esperando o cara vir, você só atira se ele estiver no meio, ó, entendeu? E é desse jeito que vocês vão fazer, é desse jeito que vocês vão melhorar, não tem outro jeito, não tem outra forma, não tem como você treinar na partida normal, você tem que treinar na partida dos bots mesmo, coloca os bots no mais fácil, inclusive, e é isso aí, mano, só vai. Então, eu já falei do Quickscope, que é esse tiro rapidão, certo? E antes de falar dos outros tipos de tiro, que eu vou explicar para vocês cada tipo de tiro, eu vou falar algumas observações aqui, algumas curiosidades, certo? Primeira curiosidade, nesse code aqui, ao contrário dos outros codes, quando você puxa a mira, ela não vai exatamente no lugar que você está puxando, entendeu? Ela dá uma oscilada todas as vezes, todas as vezes ela vai oscilar, e ela nunca vai parar no mesmo lugar, e aí o que acontece? Por isso que é bom você usar o estabilizador, por exemplo, se eu for mirar aqui, bem nesse quadradinho, bem no 10, tá vendo? Estou com a mira bem no 10, eu vou soltar e vou mirar de novo, ela não vai no 10, tá vendo? Cada vez ela vai num lugar diferente, e aí tipo assim, tá, mas e aí, o que isso interfere? A curta distância, isso não interfere em nada, o lance é a longa distância mesmo, então tipo assim, se o cara estiver muito longe, às vezes não é legal, você dá um quickscope diretão, um quickscope reto, por quê? Por causa desse balanço que tem na Sniper, então tipo assim, se ele estiver muito longe, você dá uma segurada, e daí você atira, beleza? Outra curiosidade é o seguinte, nesse quad, a Sniper tem recoil, e esse recoil é estranho, porque por exemplo, olha só o meu crosshair, meu pontinho branco, ó, eu vou deixar eles bem aqui nessa linha, nessa linha verde aqui, ó, tá vendo? Meu pontinho branco tá bem aqui, ó, quando eu atirar, a minha Sniper não vai voltar pra aquele lugar, olha só que estranho, ela vai cada vez mais mexendo pra cima, e pro lado, ó, tá vendo? Quando eu atiro a última bala, a minha mira já tá lá em cima, então assim, isso aqui é uma coisa que vocês tem que levar em consideração, cada tiro que você der, você vai ter que puxar a mira um pouquinho pra baixo de novo, beleza? Então assim, ó, atirei, você não vai atirar e depois deixar pra cima, e atirar e deixar pra cima, que ela vai só aumentando, ó, ela vai só subindo, então você tem que puxar um pouquinho pra baixo, depois de cada tiro, beleza? E por último, a última curiosidade aqui é o seguinte, esse tempo que você tem de puxar a sua mira, ele é o mesmo, não importa se você tá parado, ou se você tá correndo, sempre o tempo de puxar a mira vai ser o mesmo, e isso é muito bom, porque dá pra você ruxar bastante dessa forma, dá pra você correr muito, dá pra você, ó, fazer muita coisa, tipo assim, correndo mesmo, então não tem medo de correr, você não tá perdendo nada, só lembra de parar quando você for atirar, beleza? Não é legal você atirar andando, não faz isso aqui, atira sempre parado, você corre, aí você para e atira, beleza? Então vamos lá falar sobre os tipos de tiro, os principais tipos de tiro, são cinco tipos de tiro, o primeiro é o quickscope, é esse que eu falei pra vocês agorinha, vocês vão treinar ele da mesma forma, é a mesma coisa, certo? É o tiro mais importante, é o tiro mais difícil de dominar, certo? O segundo tipo de tiro é o dragscope, como que é isso? Por exemplo, você vai mirar no cara, né, digamos que o cara tá aqui, o cara é essa piazinha, e aí lá no rush, assim, na correria, você não conseguiu puxar a mira em cima dele, você puxou a mira e ela veio tipo aqui assim, o que você vai fazer? Você vai tirar a mira e puxar de novo? Não, você vai ajustar ela, então você vai puxar a mira pro lado, e vai atirar no cara, esse que é o drag, é quando você faz um ajuste pro lado, você arrasta a mira pro lado, então eu vou fazer só drag agora, pra vocês verem como é que é, você não vai mirar no cara, você mira do lado do cara, e aí você puxa a mira pro lado, isso é um drag, isso é um drag, tá vendo? E aí, esse tiro, ele é importante também, é importante você dominar, vão ter horas que vai ser necessário, você ter isso aqui dominado, e como que você vai treinar? Da mesma forma, que vocês vão treinar o quick scope, só que dessa vez, você vai criar uma sala com os bots, e agora você não vai colocar a mira em cima do cara, você vai colocar a mira sempre do lado do cara, e você vai tentar puxar a mira até ele, entendeu? Você nunca vai colocar a mira em cima dele, você sempre põe do lado dele, e depois você puxa, tá vendo? E aí dessa forma, vocês vão treinando o drag, não é difícil de fazer, é tranquilo, é só questão de prática mesmo, beleza? O próximo tiro é o hard scope, é um tiro muito fácil, muito tranquilo, não tem segredo nisso aqui, o lance é só quando que você vai usar ele, o hard é um tiro que você vai usar pra atirar de longe, o lance aqui é o seguinte, você não tá jogando de sniper pra fazer firula, pra jogar bonitinho, você tá jogando pra matar, certo? Então, você tem que garantir sua kill, se o cara tá lá longe, você vai esperar ele aparecer, e vai segurar a mira nele, ó, você não vai tentar dar um quickzão de longe assim, uh, sou fera das galáxias, você não vai fazer isso, a não ser que você seja muito experiente, aí, claro, né, você faz o que você quiser, se você quiser dar um no scope de longe, você dá, mas tipo assim, se você tá começando agora, você sabe que tem um cara longe, você segura a mira, espera ele vir, e aí você garante a sua kill, beleza? Não tem segredo, isso aqui você nem precisa treinar, o que interfere nisso aqui mesmo é a sua sensibilidade, beleza? O próximo tipo de tiro é o jump shot, é quando você pula e atira, certo? Existem algumas ocasiões que você pode usar isso aqui, e existem algumas ocasiões que é relevante você usar isso aqui, certo? Isso aqui não tem segredo também, é só pular e atirar, ó, e o que acontece? É muito bom usar isso aqui, quando você sabe que tem um cara em um head glitch, você precisa de cover, entendeu? Por exemplo, tem um cara ali campeonato atrás do jeep, eu sei que o cara tá lá, eu não vou aparecer aqui e tentar dar um tiro nele, eu vou chegar atrás aqui, e vou dar um jump shot, tá vendo? Simples e fácil, então assim, esse tiro é muito bom pra vocês usarem pra pegar cover, beleza? Pega o cover em alguma coisa, e aí você pula por cima da coisa, e dá um tiro. E por último, o no scope, é quando você atira assim, sem mirar, esse tiro, ele é relevante a curtas distâncias, coisas muito curtas mesmo, tipo, você dá de cara com o maluco, você não vai ter tempo de puxar a sua mira, beleza? Se ele estiver muito perto, você vai só dar um no scope nele, e pronto. Então assim, vai ter vezes que vai errar, sim, porque o no scope, ele não é preciso, mas assim, vocês vão ter que ter um pouco de noção, e um pouco de controle da sensibilidade, beleza? É basicamente isso aí, não tem segredo. Então, esses são os tipos de tiro, certo? Um sniper bom, é um sniper que sabe usar cada um deles no momento certo, não adianta você ser o fera do quick scope, ficar dando quick toda hora, se na hora que você vai acertar o quarto cara, você vai dar um quick e vai errar, ao invés de dar um drag ou um hard, entendeu? Então assim, aprende a fazer todos esses cinco tipos, e aprende quando que você vai usar cada um deles, beleza? Então vamos lá finalizar, eu vou falar sobre posicionamento. Cara, é muito importante você saber se posicionar nesse jogo, principalmente jogando de sniper, por quê? O que acontece? Cara, se você errar um tiro, você morreu. Basicamente isso, se você tá numa gunfight aqui com o cara, você errou o primeiro tiro, você morreu. Você tá muito morto, saca? Não tem chance. Então o que acontece? Você tem que minimizar a chance do cara te matar, e como que você faz isso? Pegando cover, certo? Cover. A palavra certa é cover. Então, o tempo todo você vai estar tentando pegar cover, o tempo todo você vai estar escondido atrás de alguma coisa, você vai estar atrás de uma parede, então assim, você nunca vai sair correndo pelo meio, que nem um retardado assim, uhuuu, olha só, eu aqui, uhuuu, dando uns tiros, tá, dá mais tiro, dá mais tiro, mais tiro, você nunca vai fazer isso, beleza? Você sempre vai jogar um pouco mais cauteloso, sempre pegando cover, sempre escondendo atrás das coisas, usando o cover a seu favor, e aí vocês vão usar várias dessas coisas que eu falei pra vocês, vocês vão usar o layout de botões, aqui por exemplo, você pode ficar agachado, você só levanta pra atirar, entendeu? Isso aqui se você tiver com os botões normais, você não consegue fazer, você pode usar jumpshot, por exemplo, às vezes você tá em algum lugar, aqui por exemplo, você tá pegando um cover, tá vendo? Não tem como o cara te ver aqui, o cara que tá na janela lá, não tem como ele te matar, entendeu? Então assim, usa sempre o cover a seu favor, você não vai chegar aqui no meio, uhuuu, vou matar aquele cara lá, entendeu? Usa sempre o cover a seu favor, então toda a sua movimentação vai ser baseada nisso, você vai tá sempre, ó, indo atrás das coisas, sempre com cautela, entendeu? Tipo assim, eu vou correr pra lá, eu vou passar aqui no barril, aí eu passo aqui na escada, entendeu? Aí eu deslizo pra cá, então assim, vocês tem que ser espertos, e tem que saber se posicionar bem, beleza? E aí, o último tópico que eu queria conversar aqui com vocês, é sobre a movimentação, como que funciona a movimentação, como que eu penso normalmente em movimentação, certo? Independente do mapa, sempre tem as áreas que tem mais gente, certo? Sempre tem essas áreas, e o que acontece? Normalmente, se você tá começando a jogar agora de sniper, não é muito bom você ficar indo nessas áreas o tempo todo, entendeu? Você vai ficar muito frustrado, você vai morrer muito, então assim, tenta sempre flanquear, certo? Se o meu spawn é de cá, e o spawn deles é de lá, eu não, normalmente eu não vou sair correndo aqui pelo meio, todas as vezes, entendeu? Você vem aqui e você morre, aí você volta, aí você vem aqui e você morre, aí você volta, aí você vem aqui, não, dá uma flanqueada, entendeu? Flanqueia por um lado, tenta flanquear, tenta flanquear pelo outro lado, se não der por aqui, entendeu? Tenta ter essa movimentação mais esperta um pouco, normalmente, é melhor você flanquear do que passar pelo meio, certo? Depende muito da ocasião, as vezes vai ser legal você pegar uns caras no meio, assim ó, que as vezes tem uns caras desprotegidos, mas eu não costumo correr pelo meio, sabendo que tem inimigos lá, entendeu? Se eu sei que tem uns caras ali naquela casa, eu não vou sair correndo aqui ó, a não ser que eu sei que morreu todo mundo aqui ó, imagina uma situação, que eu tô por aqui ó, tô nesse cover, eu já vi que morreu todo mundo aqui, e eu sei que eles vão spawnar de lá, eles vão spawnar lá embaixo, aí sim, eu venho correndo pelo meio, e aí eu pego um cover aqui ó, entendeu? Ou se não eu ruxo pra pegar os caras correndo aqui ó, então assim, vai variar de ocasião pra ocasião, mas, tenta ter uma movimentação mais esperta, entendeu? Tenta se mover de uma forma, que fica menos previsível, certo? Vocês tem que ter muita noção de spawn, muita noção de time, como que funciona o spawn aqui no COD? Se você tá nascendo de um lado, muito provavelmente, o outro time tá nascendo do outro lado, certo? Tirando alguns mapas nesse COD aqui, que são estranhos, os mapas normais funcionam desse jeito, e aí, aonde o seu time tá, normalmente, o time inimigo não vai nascer lá, eles vão nascer do outro lado, então, você vai olhando aonde que o seu time tá andando, por exemplo, o seu time inteiro tá andando pra cá ó, no rumo dessas casinhas aqui ó, seu time inteiro tá vindo pra cá, seu time inteiro tá aqui, é muito provável, que o time inimigo vai tá nascendo ali ó, lá embaixo, então assim, toda essa movimentação, você tem que basear nisso, aonde o seu time tá, aonde o time inimigo tá nascendo, e por onde que você pode ir, sem ser um alvo fácil, tenta andar sempre nos lugares mais abertos, por exemplo, como assim mais abertos? Como você tá de sniper, você tem vantagem mais de longe, certo? Então se você tá começando a jogar agora, é muito mais fácil pra você acertar um tiro mais de longe, ali por exemplo, do que acertar um cara aqui ó, na sua frente a um metro de distância, entendeu? Então o que acontece? Evita lugares muito apertados, lugares que você sabe que vai ter gente, por exemplo, dentro de casa assim ó, você sabe que vai ter gente lá, dois, três caras, evita, eu sei que tem dois caras aqui ó, eu não vou chegar aqui dentro, e vou ficar atirando neles, por quê? Porque eu sou um jogador iniciante ainda, certo? Tô falando isso pra quem tá começando agora, se você já é experiente, você faz o que você quiser, chega dando no scope, chega dando quick scope aqui, não importa. Agora pra quem tá começando, evita, justamente por causa disso, como você tá de sniper, é muito mais difícil, você acertar os caras de perto, do que de longe. Então assim, tenta ter essa movimentação, baseado nisso, beleza? Então gente, essas são as principais dicas, pra você jogar bem de sniper, aqui no BO4, certo? Se você dominar, tudo isso que eu falei, você vai ser um sniper muito bom. Se você acha que você precisa de mais dicas ainda, confere o curso, ele vai sair em breve, certo? Dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo, ele já vai ter saído, então confere. O curso vai ficar muito bem feito, muito elaborado, eu pego cada tópico desse, eu abordo outros tópicos também, mais avançados. Mas como eu já disse antes, você não precisa fazer, tudo isso aqui que eu falei, é o que você precisa pra jogar bem, certo? Se você dominar a skin, não precisa de mais nada, é mais pra quem tá querendo um bônus mesmo, um extra, beleza? Então, é isso aí, eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha esclarecido algumas coisas aqui. Muito obrigado aí, pelo apoio que muita gente tá me dando, certo? Fico muito feliz com esse apoio, e é isso aí galera, valeu, falou, e fui. Tchau. 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 Tchau.